Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. A Caixa Econômica Federal paga hoje mais um lote do auxílio emergencial. O benefício é para os nascidos em setembro. As informações com a repórter Selma Dias. A parcela liberada a partir de hoje é para os aniversariantes de setembro. Inicialmente o dinheiro ficará disponível para uso no aplicativo Caixa Tem somente para compras em estabelecimentos credenciados ou pagamento de boletos. Depois, no mês que vem, a partir do dia 5, também para saques em dinheiro ou transferências. Nessa rodada, 4 milhões de pessoas serão beneficiadas. 97 mil estão no grupo de novos aprovados ou trabalhadores que tiveram o benefício suspenso. Os valores são os mesmos, entre R$ 600 e R$ 1.200 e as informações podem ser consultadas no site auxilio.caixa.gov.br, no próprio aplicativo Auxílio Emergencial ou pelo telefone 111. Selma Dias para o Governo Agora. E o presidente Jair Bolsonaro está hoje em Sergipe. Ele acaba de participar da inauguração da usina Porto de Sergipe 1, que fica em Barra dos Coqueiros, ao lado da capital, Aracaju. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também participou do evento. Esta usina é considerada a maior termoelétrica de gás natural da América Latina. Ela é responsável por converter gás natural liquefeito em energia elétrica e tem potência instalada para oferecer até 15% de toda a energia que a região nordeste precisa. Os investimentos chegaram a R$ 5 bilhões. As obras geraram 3.500 empregos. O Brasil quer duplicar a participação das ferrovias no país. Hoje, o setor representa 15% da matriz de transportes. E o governo investe em parcerias com a iniciativa privada e grandes investimentos para construir a malha de ferrovias nacionais. Com a modernização do setor, melhora o escoamento de grãos, diminui o preço do frete e aumenta a competitividade do Brasil no mercado internacional. Numa propriedade de quase 3 mil hectares em Planaltina, no Distrito Federal, seu hélio planta soja, feijão, milho e trigo. Hoje, a produção ainda é transportada pelas rodovias, mas a expectativa dele é pela ampliação das ferrovias nacionais. O escoamento da nossa produção será mais rápida e o retorno desses insumos que nós precisamos vai ser um custo menor. E a gente vai investir essa diferença, esse ganho do custo do frete e mais produção na nossa agropecuária. Mesmo sendo um transporte barato, seguro e de baixo impacto, nos últimos anos, a malha ferroviária avançou pouco e hoje transporta apenas 21% da produção nacional em cerca de 30 mil quilômetros de trilhos. O setor representa hoje 15% da matriz de transportes e queremos alcançar 30% nesse governo. O programa de parcerias de investimentos está de mãos dadas com o Ministério da Infraestrutura, com a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a empresa de logística, a EPL, para avançar nessa agenda de parcerias e de investimentos privados, essencialmente. O planejamento do governo é para uma década e já tem projetos saindo do papel. O da Estrada Ferre 170, conhecida como Ferrogrão, terá quase mil quilômetros de extensão. É um investimento de 8 bilhões de reais numa ferrovia Greenfield, que vai ser construída do zero, do nada, criando também um caminho preferencial de escoamento da produção para o norte do Brasil. Na Bahia, a previsão é construir 1.500 quilômetros de trilhos da Fiol, a ferrovia que ligará o futuro porto de Ilhéus a Tocantins. O governo também recebeu autorização do TCU para renovar com antecedência a concessão da Malha Paulista com a empresa Rumo e das estradas de ferro Vitória a Minas e Icarajás com a mineradora Vale. Serão cerca de 27 bilhões de reais investidos no setor. Essa modernização que a gente vai dar na Malha vai aumentar a velocidade média, aumentar a capacidade dos nossos vagões e vai também, uma parte muito importante, aumentar a segurança dessas ferrovias. Bom, a gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau.